E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que quem está falando é o Troiano, o criador desse ebook que vocês viram aí de reingressos da sua casa em segurança. Algumas pessoas vieram me mandar mensagem no privado a respeito do planejador de palavras-chave. Para quem ainda não viu o ebook, eu vou deixar aí na descrição. O planejador de palavras-chave é um conteúdo que eu coloquei dentro do ebook. Para que serve o planejador de palavras-chave, Troiano? O planejador de palavras-chave nada mais é do que um sistema do Google Ads que consegue mensurar as buscas por palavras-chave. Mas o que é palavras-chave? Palavras-chave são essas palavras aqui que a gente escreve no Google e procura aqui na barra de busca. Tipo Google, sei lá, Capitão, América. Então tudo isso aqui são as palavras-chave que a gente procura. E para que vai ajudando o nosso negócio? Vai ajudando o nosso negócio a partir do ponto que a gente sabe quantas pessoas estão procurando por isso, quantas pessoas estão procurando por camisetas do Capitão América. Você consegue mensurar concorrência, consegue ver quantas pessoas mensalmente procuram por isso, serve para os seus anúncios, serve para o seu negócio em si. Mas não é só camisetas do Capitão América, você pode fazer isso para qualquer coisa, entendeu? Principalmente porque no e-book eu foco muito no sistema de afiliados. E no sistema de afiliados, você precisa se afiliar a Hotmart ou a Monetize e vender produtos de outras pessoas ganhando uma comissão. Então, vamos lá. A dúvida principal foi como fazer um cadastro aqui no sistema. Então eu vou começar do zero praticamente com vocês. E aí qualquer coisa, se demorar um pouquinho, eu vou cortando o vídeo porque precisa carregar. Aqui eu já dei uma iniciada aqui, mas o sistema ainda continua praticamente o mesmo. Vou colocar aqui, ó. Novo negócio. Ele aqui vai pedir o nome da empresa. Esse é o problema que as pessoas estão enfrentando. Como que eu vou colocar um site e o nome da empresa? Coloca um fictício. Nome da empresa. Meu nome é Leonardo Troiano. Vou colocar Troiano Company. Site da empresa. Simples. Cria uma página do Facebook. Aqui, ó. Igual eu criei. Copia o link da sua página do Facebook, que é simplesinho de criar. E coloque, ó. Aqui é a minha página que eu tenho. E dá o próximo. Você viu que já passou dessa parte do site. Que era a dúvida da maioria das pessoas. Então aqui, você pode ir pulando. Vai para a próxima. Isso daqui ele quer saber onde estão seus clientes, né? Para quem tem um site mesmo de verdade da empresa. Você precisa especificar certinho. Mas como vocês vão entrar só no sistema de afiliados, vocês vão pulando isso daqui. O importante é a gente ter acesso a essa ferramenta muito poderosa. Eu não sei por que não atualizou o meu site aqui, ó. Mas eu vou trocar. Porque eu tinha colocado o site da minha loja. Porque eu tenho... Tem uma loja de confecções aqui na cidade com a minha família. Então, você precisa colocar um título aqui, um título aqui, outro título aqui. Aí você precisa colocar a descrição. Vem. Clica aqui. Próximo. Se vocês seguirem passo a passo o que eu estou fazendo, vocês não vão ter problema nenhum em acessar essa ferramenta muito poderosa. Qual é o seu telefone comercial? Simples. Coloca o seu número. Aqui ele vai pedir um orçamento para você poder fazer essa campanha. Mas não precisem assustar. Vocês vão ter que colocar um real do bolso de vocês. Vocês fiquem tranquilos. Você só vai fingir que vai fazer um orçamento. Então, você vem aqui. Coloca um orçamento. Vai estar dando 13 reais diários, mas isso aqui não vai importar. Vai para o próximo. Aqui ele vai pedir informações de pagamento. O que vocês vão fazer aqui? Aqui é a sacada. Para vocês não se perderem. Aqui é a sacada para vocês não se perderem. Então, preste muita atenção. Confirmar informações de pagamento. A sacada, para dar tudo certinho, é você simular um pagamento por boleto bancário. Ou seja, você praticamente vai emitir um boleto com seu nome e não vai precisar pagar. E não vai acontecer nada com você. Ninguém é obrigado a pagar boleto que emite. Que não seja alguma conta, algo que compre. Isso daqui você vai só simular. Como se você fizesse uma compra no site, emitisse o boleto e falasse assim, Ah, pô, desisti da venda, da compra. Aí você vai lá e só não paga o boleto. Simples. Então aqui, tipo de pessoa. Tipo de compra. Você pode colocar tanto pessoa física quanto jurídica. Você vai colocar pessoa jurídica se você tiver um CNPJ. Se você não tiver CNPJ, você vai com pessoa física e coloca seu CPF. Aqui eu vou pular porque... É, eu vou colocar meu CPF, então eu vou pular. Mas vocês colocam de vocês. Ter isso certinho, eu vou colocar um fictício. Rua, Rui, Barbosa. Tem que ir na minha cidade. Jardim Contendas. Rua, General, Osório. Bairro, Cocacento, Cidade, Estado e o CEP. Então aqui, você vem aqui. Aqui vai estar em pagamentos automáticos. Você vem aqui e coloca pagamento manual por boleto bancário. A sacada está aqui. Como você fará o pagamento? Vai estar aqui em automáticos e vai passar para o manual. Coloca uma coisa de R$500 aqui. Um orçamento de R$500. Boleto bancário. Agora vem aqui em enviar. Configurando o faturamento. Parabéns, isso é tudo pronto. Agora você pode explorar a campanha. Aí já acabou. Vocês já tem aí um cadastro no Google Ads. Que agora você não vai precisar ter encheção de saco nenhuma. E vai conseguir acessar certinho o planejador. Então agora você volta aqui no Google. Escreve planejador de palavras-chave. Você entra aqui no link do Google Ads. Acesse o planejador. Você vai esperar carregar. Aqui você pode pular, pular e pular. Tendências sazonais. O que eu estava explicando no e-book. Aqui a gente chegou no menu principal. O menu mais importante. Então descubra novas palavras-chave. Então aqui é a sacada de ouro para a gente descobrir a demanda do produto. Para a gente saber se a gente está acertando ou não. Está acertando nicho, sub-nicho. Então no exemplo do meu e-book eu dei ovo de Páscoa. Páscoa caseira. Vamos ver quantas pessoas estão procurando ovo de Páscoa caseira. Ovo de Páscoa, outro enter. São palavras-chave. Ovos caseiros, enter. Páscoa, enter. E aqui a gente vem e clica em ver resultados. Agora vem a surpresa. Então aqui, a palavra-chave ou de ovo de Páscoa tem de 100 mil a 1 milhão de pessoas todos os meses que procuram por isso. E a concorrência é muito alta. Então você não vai trabalhar aqui com essa palavra-chave. O que você pode trabalhar? Olha que bacana. Ovo de colher. Olha, tem de 10 mil a 100 mil pessoas que procuram todos os meses ovo de colher. E a concorrência é média. Então você pode escolher essa palavra-chave aqui, que eu acho muito interessante. Ovo de colher, ovos de colher. Tudo com concorrência média e baixa. E é nisso que você vai trabalhar. Você vai procurar aqui um número que seja, sei lá, pode ser de 10 mil ou 100 mil, que é um número interessante. Só que com concorrência tem que ser baixa. Essa daqui que é alta não é legal, porque vai ter muitos concorrentes. Olha isso daqui. Curso de afiliados. Vamos ver quantas pessoas procuram por isso mensalmente. 100 a 1 mil pessoas. Baixíssimo, baixíssimo, baixíssimo. Então galera, se você está vendo esse vídeo aqui e você está aprendendo como ser afiliado, você é uma dessas poucas pessoas que estão querendo ter uma renda extra da sua casa em segurança. Tem só de 100 a 1 mil pessoas que sabem disso no Brasil. De milhões e milhões de pessoas. Então, essa parte de afiliado aqui é extremamente poderosa. Você consegue lucrar dinheiro sem sair da sua casa. Você consegue lucrar dinheiro sem ter um produto. Você pega, se afilia a um produto e vende para a pessoa ganhando comissão. Então, é extremamente simples. Então galera, eu vou agradecendo aqui desde já a todos vocês. Obrigado por me escutarem, se você teve paciência. O meu foco é ajudar o máximo de pessoas possíveis nessa crise. Estou falando agora dia 24 de março de 2020. A gente está quase no pico do coronavírus. Muitas pessoas estão perdendo os empregos. Muitas pessoas estão em casa. Muitas pessoas vão ficar sem receber um salário sequer. E a coisa está crítica e feia. Então, se vocês puderem, compartilhem o máximo possível desse vídeo. Esparem o máximo do e-book. Porque isso vai ajudar o próximo e isso vai ajudar você. Beleza? Assim como você está tendo essa oportunidade de aprender e sobreviver nessa crise. Passe para o próximo para ajudar ele. Beleza? Gratidão a todos. Muito obrigado.